Vou dar um banho, vou fazer uma tos aqui nesse bichinho aqui, ó Filhotinho de tatu, gente, tava ali no meio do mato Aí ele tava andando no meio do capim e eu acabei capturando ele Pra trazer aqui, pra mostrar aqui em casa O bichinho, que é difícil, né, você encontrar um bichinho dele Vou dar um banho nele aqui pra deixar ele Deixar ele bem limpinho Isso aqui você, rapaz Isso aqui você não encontra dentro de casa Entendeu? Isso aqui você não encontra dentro de casa Você que só fica dentro de casa aí, só, entendeu? Olha aí, ó Lavar o rabo aqui do tatu Eita Rapaz, quase que o bicho escapou, mano Aí, ó, aí Dá um banho, num checkmate Rapaz, o bicho bonitinho, mano, ó Olha só, filhotinho, galera Esse aqui já comi muito tatu já Já comi tatu demais Porque o que mais tem nos pastos por aqui é tatu O cachorro pega, mata os bichos e... E aquela coisa Esse aqui não Esse aqui dava até... Então o cachorro, mostra os cachorros Os cachorros, se eles verem, os cachorros vão querer pegar o bichinho aí, ó Dando um banho nele Um vídeo sem muita edição, rapidinho Só pra ter uma abertura Eu vou falar agora Galera, no final eu solto o tatu E é tudo de bom vídeo Só se inscreva no canal e comenta E compartilha com seus amigos aqui na PVH City, mano Não morreu Morreu nada Ele tá protegendo a cabeça Aí, ó Galera, ele é macho Filma aqui, ó Filma aqui, ó Olha, rapaziada, ó Ele é macho, ó Olha o bigulinho dele aí, ó Olha o bigulinho do tatu É brincadeira, viu E foi do nada Tipo assim, eu tô ali marcando uns buracos Pra fazer ali num pedaço ali Escutei um barulhinho no mato Eu falei, mas tá muito grande pra ser Pra ser calango Ou cobra Eu fui devagarzinho E ele tava lá, ó Na boca do buraco Tava acabando de sair do buraco Pulei e peguei ele Aí, ó Olha aí, galera É bonitinho demais, gente Olha aí, ó Só o cheirinho pra vocês, ó É, mãe Como é que tem coragem, né, mãe O pessoal ainda mata Um bichinho desse aqui Fofinho E é o seguinte Se fosse outro momento Se fosse outro momento Por isso que eu quero que vocês Se inscrevam no canal, entendeu Porque isso aqui é um negócio interessante Pra render uma grana aí Começar a ganhar uma grana Aí eu vou montar Vou construir, assim, um cercado Bem bacana Bem grande Documentar tudinho E aí eu vou criar Tratar desses bichinhos, ó E aí vocês vão poder ir ver, entendeu Olha só como é que vai ser bom Pra preservar Olha aí Preservar, ó Por que ele tava ali no aberto? Porque as matas tão acabando, pô Olha aí Bacaninha demais, gente E aí, Pedro? Vai com a calma de servir Hã? Não, agora eu vou estugar ele Vou estugar ele Vem filmando aí Tá filmando aí o negócio? Tá, tá gravando aqui Tá gravando aí Aqui, 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 aqui Apareceu já um pano, já, mano Olha aí, ó Adoro aí, ó Olha a dona da fazenda aí Olha a dona ali da fazenda Tá na cama do patrão lá, ó Olha lá, tomando sorvete, ó Já acabando a casquinha Vai! Tá de boa Filma aqui, filma aqui Olha aqui, ó Olha aí, gente Patuzinho Tomou o banhozinho dele Pedro? É... Colcadinha numa lata Hã? Tadeu Tadeu O nome dele vai... A galera vai ser... Ó, galera Eu tô segurando pelo rabo Mas isso aqui não prejudica não, tá? Não prejudica não o rabo dele Tem força Tem força Aqui, ó Apoiou Tadeu Tadeu, gente Tadeuzinho Agora eu vou soltar o Tadeu Eu vou soltar o Tadeu Aqui dentro de casa Depois eu vou pegar ele É tudo cimentinho Ele não vai fugir não, ó Olha aqui, gato, ó O Tadeu Pronto, batizei Peguei um tatu E o nome é Tadeu Olha lá, olha lá, olha lá Ele tá com a bolha No nariz Olha lá, olha a bolhinha dele Você vai filmar? Filma aí, filma aí Tá filmando não, pô? Olha lá, olha lá Tadeu Peraí, eu vou encerrar aqui Vou soltar o Tadeuzinho ali Vou ver a reação do gato, ó Tadeuzinho, vem ver o Tadeu Olha, vem ver o Tadeu Vai lá, papai Mancinho, pai Correu, não Olha aí, achei que ele ia correr, galera Ah, não Vai lá, vai lá conhecer o Tadeu, vai Vai ver o Tadeuzinho Ai, tão bonitinho Peraí que ele tá meio cego, né? Tá não Ele é assim, não Não tá no habitat dele, né? Olha aí, gente Olha aí, gente Olha, o bichinho é bonitinho demais, ó Ó o gato, ó o gato Ó o gato, ó o gato Ele botou o gato pra correr, gente É doido, é brincadeira demais Ó o gato, ó o gato Ó o frango, ó o frango É o Tadeu, esse daí É o Tadeu É o Tadeu Eu tenho que botar o nome dele É arrumar o... Eu tava agora, tu pegou o Tadeu Você viu aí? Olha aí, ó Minha tia aí, ó Minha tia, meu pai Meu primo Minha mãe Meus primos aqui E o Tadeu? Cadê o Tadeu? Cadê o Tadeu? Tá onde o Tadeu? Tá aí? Cara, o Tadeu, mano Tá aí debaixo da cama já E aí, Tadeu? Ô, ô, o velho Vindo pra ver minhas roupas Coloca ele na lata de tinta Não, menino Não, pô Solta ele Solta ele lá no morão Na casinha dele lá Deixa o bichinho lá Que lá ele come a minhoquinha O bichinho dele Aqui não tem comida pra ele, não Eu tenho tido dele lá Solta ele lá onde vocês encontraram É, tem que ter um menino que conhece Tá buscando Olha, se tá acabando Tá cavando? Tá Eu peguei Rapaz, já passou um tempo Já as galinhas aqui, ó o tatuzinho Deu uma chuva aqui, alagou toda Olha aí, ó A broca aqui que eu tava usando pra Cavar os buracos Essa peça aqui, ó Aí entra tudo no chão e Cava os buracos, que é uma maravilha Porque a cavadeira, meu parceiro, é É outra história aí, vou soltar o tatuzinho Nessa grama aqui, hein Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá É aí, galera O bicho nem corre, ó Olha aí o tatuzinho, olha a galinha, a galinha A galinha Rapaz, isso que é a natureza A galinha Olha o tatuzinho Ele quer, ele quer, ele quer s'esconder Olha lá, olha Aí não, aí não Aí não Rapaziada Eu vou soltar ele Lá onde eu encontrei Lá no meio do passe Eu tô indo lá soltar ele agora Olha aí, ele nem corre Encosta nele aí, Marcos Pra galera ver que ele não corre Olha aí, ó É filhotinho Novinho, rapaz É muito, é fofinho Se fosse outro momento Eu Ia deixar ele aí Pra ser cuidado Olha aí Olha aí Olha as galinhas Rapaz O bichinho é fofinho demais Olha o Tadeu Olha a galinha Olha a galinha Rapaz, elas estão tudo invocadas com tatu E aí E aí, Marcos E aí É mesmo E aí É, tá vendo aí as galinhas atrás do Tatu Tatu Vai lá, ele lá Rapaz Correu Ele corre Ele corre, Marcos Galera, o bichinho tá tremendo Olha aí Olha a carreira dele Olha a carreira dele Olha a carreira do Tatu Olha a carreira dele, rapaz É legal demais, ó Galera, vamos pegar ele Como nós já sabemos que Ele não corre muito Ele não Não corre muito, é Rapaz, o bicho picou o pé, Mike Como é que a gente vai soltar o bicho da casa dele, Mike Aqui, aqui, aqui Calma, calma, calma Calma, rapaz Isso aí, galera Olha aí, rapaziada Viu só Ele correu, mas Hã? É rápido, é Ele é rápido, pô Tu viu aí? Viu É doido É rápido demais Ele correu, pô Coloca ele na água aqui Vem Vem Ele saiu na carreira Engraçado que ele corre pra direção da casa dele Parece que ele até sabe, hein Olha aí, ó Parece que ele até sabe Parece que ele até sabe Já deu banho no bichinho Já deu banho no bichinho É Colocar ele nessa lama aí É Bora lá, bora lá Ó Nós vamos soltar ele lá Onde a gente encontrou Lá no buraco Onde ele tava Onde eu peguei ele Entendeu? Deixar o bichinho lá no jeito Na casinha dele Que não tem como a gente criar E deixar o bichinho preso Porque afinal Ninguém gosta de ficar preso Olha eu passando aqui, ó Por cima da Da régua Vai lá, vai lá Passa aí, passa aí Olha aí, ó E olha o tatu observando tudo, ó Essa é a história do tatuzinho Aqui, ó Na água da chuva Na água da chuva Tá descarregando, né? Hum? Tá descarregando ainda não? Não O seu lá ainda tá 30% Olha aí, galera O tatuzinho, ó Rapaz Esse bichinho É bonitinho demais, né? É Até 12 Tanto desses aí, né, mano Na panela Rucar Não dá não Porque é muito pequeno Só uma pessoa É só uma pessoa pra comer Dá só um frito mesmo É Vamos soltar ele Olha lá Vamos pegar ele de novo aqui Olha, olha, olha Não pode deixar Vem pra cá não Porque aqui tem um monte de tábua Aqui Aí, galera Tem um monte de tábua Aqui O bicho entrar debaixo da tábua Não vai nem nem pra soltar ele Galera Bora lá, bora lá Bora lá Aí, gente Vamos lá soltar o bichinho Na casa dele Calma, tatuzinho Calma Logo mais Você vai tá Livre Ainda vou deixar você Na sua morada Não é não? Deixar ele na morada Manda deixar ele na morada É melhor É Rapaziada É bem aqui pertinho Aqui Logo saindo aqui Do quintal Aqui de casa É logo ali Onde a gente tava fazendo O serviço ali Começou a rolar uns barulhos Perto E pensar que não Fui lá ver Peguei o tatu E trouxe pras crianças Ver Deixei umas horas ali em casa Mas Nós temos que preservar a liberdade Tirar ele da natureza Com certeza deve ter irmãozinhos Vários tatuzinhos Que não tem só um Assim A mãe Reproduz vários Ao mesmo tempo Então deve tá lá Os irmãos dele no buraco E é isso Quero que você Se inscreva no canal Aí Olha o tatuzinho O tatuzinho tá pedindo Pra você se inscrever no canal Deixar o seu like E seu comentário Olha aí Olha aí Menina aí Tá com os carrapatos No pescoço Olha aí Não sei se vai dar de ver Olha aí Essas bolinhas assim Três carrapatos No pescoço Isso é coisa Olha Água Isso é natural do animal É natural do animal Nós vamos andando Isso é o Máquia E aí Tá filmando aí Filma aí Filma aí Olha Tatuzinho Olha Tatuzinho aí Olha aí Tatuzinho aí Olha aí Olha aí Segura ele Deixa eu tirar E aí Vamos soltar ele É Vamos soltar ele Lendo o buraco ali agora E vai pra casa dele Isso aí Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Soltar o bicho Vai andando Vai andando Vai andando Leva o bichinho aí Olha aí rapaz Tatuzinho invocado Quem diria que nós ia pegar Um tatuzinho Olha aí Os buracos Que a gente tava cavando Olha aí Acabou com aquela máquina Lá do primeiro vídeo E aí são vários Olha o outro aqui Só tá lá na casa dele Lá Sabe onde é o buraco? Sei Pronto Bora lá Bora lá Tem que passar aí Passa a cerca aí pra nós Mike Vamos soltar o bichinho Bem na morada dele Rapaz Aqui é assim Escutei mexendo aqui No capinho Fui ver Aí rapaziada Olha o buraquinho Donde o tatu saiu Foi aqui que eu capturei ele Ele tava aqui na beiradinha Eu chego Solta ele devagarzinho Aqui solta bem aqui E esse bem Bem sai solta Foi lá Você tá doido Ele conheceu Hein Foi lá Já vai Ei Mostra outro buraco Vamos pra beirada Aqui esse buraco Aqui ó Não quer de buraco não? Tem não Acho que é só aí mesmo É Eu acho que tem outro aí dentro Eu acho que tem outro aí dentro Eu acho Tem Tem Geralmente Fica mais de um filhote Não tem como a gente fazer nada Só se a gente pegasse vários galões de água E jogar aí Aí enchi o buraco de água Aí ele ia sair Já matei muito tatu assim Pega o galão de 20 litros Um de 20 Um de 30 Aí você vai enfiando a água Aí quando enche Começa a molhar E enche o fundo do buraco Aí o tatu sai Aí na hora que ele sai devagarzinho Você fica aqui ó Só pra pegar a cabecinha dele E aí já sabe né É galinha na panela É E é bom É isso aí rapaziada O vídeo de hoje Acabou assim É Tatu Todo buraco Hã? O tatu fazendo buraco de volta É Colocamos o tatu de volta Devolvemos aí ó Ali É E é isso aí Olha lá as nuvens A formação das nuvens Já deu uma chuva bacana É E no mais É agradecer a vocês aí Que assistiu o vídeo até no final Quero que compartilhe isso aí Marque com seu amigo Fale Eu quero que vocês comentem Fale com o amigo de vocês Galera Eu quero que esse canal cresça Entendeu? Porque Tem muita coisa pela frente aí Por vir E Eu acredito que o primeiro passo Eu já tô fazendo Que é gravar o vídeo E o segundo passo Que tá sendo mais difícil É eu editar e postar Porque galera Trabalho demais Eu não tenho folga A minha folga Eu trabalho Eu digo assim Eu trabalho no sítio Eu vou pra cidade Tô folgando do sítio Mas tô trabalhando na cidade Eu tô trabalhando na cidade Aí eu venho pro sítio Eu folgo da cidade E venho trabalhar no sítio A vida é essa A vida é essa E nós não paramos Tá entendendo? Aproveitar enquanto nós Tenho um lugar da juventude E é isso Bola pra frente Só se inscrever no canal E já era E já era E já era